vídeo aqui fazendo um vídeo das duas calopsitas aqui de casa esse aqui é o que a gente chama de chuchu é o nosso rapazinho aqui que já tá com a gente há algum tempo totalmente dócil esse rapazinho gosta de companhia gosta muito de ficar com a gente vem chuchu vem olha olha que coisinha mais fofa esse cara né chuchu e garoto já aquele branco ali ele apareceu voando aqui perto de casa é um pouco mais selvagem chegou aqui muito agitado muito bravo e me liscando forte inclusive tentasse pegar ele tirava sangue do dedo então durante alguns dias aí a gente vem tentando domesticar ele ele ainda tá bem agitado bem arredio não vem na mão igual chuchu olha como é que chuchu vem na mão olha vai chuchu eu tento pegar ele não deixa ele fica mais nervoso ainda vem 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 ainda não aceita de jeito nenhum não confia ele quer vai sair mas não confia em mim vem 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 tenta sair aí isso mas pelo menos ele já aceita mas pelo menos ele já aceita ficar perto da gente ó fica bravo não gosta de não gosta que a gente nem encoste nele tentar aqui fazer um vem vem cá branco vem vem cá branco vai lá chuchu fica com ele vai quer não vem vem chuchu vem vem aqui vem 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 aqui esse já não quer sair de perto da gente quanto que o outro vem chuchu vem vem e ainda eles não não se dão muito bem não até que já diminuiu bastante mas eles não podiam nem botar perto um do outro já dava confusão então o que eu vou fazer agora vou botar um pouco de comida aqui para os dois poderem compartilhar junto que é a maneira que a gente consegue se aproximar desse carinha aqui eu vou botar a vasilha de comida o outro aqui querendo carinha vem chuchu vem chuchu vem vem aí garoto eu vou botar a vasilha de comida ali para os dois o outro está se aproximando um pouquinho agora vou botar a vasilha de comida aqui para os dois poderem compartilhar um pouco bom então agora os dois já estão aí pertinho do outro não estão se estranhando eu vou botar a vasilha de comida aqui para eles poderem compartilhar e assim eles vão amassando um pouco né então é isso chuchu é esse bichinho bonzinho aqui e o branco que a gente nem botou o nome nele ainda a gente chamou de branco olha como que ele é agressivo já não está nem agressivo mais só não deixa fazer carinha nele não deixa encostar nele né chuchu não quer muito papo a gente pode ver também que o bichinho sofreu como ficou muito solto muito na rua ele tem os dedinhos do pé é sim perdeu parte dos dedos né enquanto que o chuchu tem criado em casa sempre né então o pézinho tudo certinho então é isso aí vou postando mais vídeos aí a medida que a gente conseguir se aproximar mais desse outro rapazinho aqui olha eles nem estão se estranhando muito mais ó o branco não deixa eu chegar perto dele de jeito nenhum racha fora é muito antissocial muito mas aos poucos a gente consegue a confiança dele então é isso aí vamos encerrando o vídeo por aqui tchau tchau pra vocês tchau 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 t